Olá, seja bem-vindo a Turro Rural na TV. Que bom estar com você aqui nesse programa de turismo rural, sempre trazendo as belas paisagens e experiências do nosso turismo rural brasileiro. Roda a vinheta, porque o programa já está no ar. A CIDADE NO BRASIL Então nós fizemos escutando Bach, Chopin, Beethoven, Mozart, Vivaldi. Só que na veia tinha o rock and roll na veia e na alma tinha o sertão. Então eu sou apaixonado com cavalo, sou apaixonado com fazenda, com boi, com essa vida do campo, com a natureza. É onde eu consigo realmente estar inteiro na roça. Então é o fogão caipira, na lenha, é o canto dos passos, é acordar com galo. Então esse cheiro, né, o esterco do gado, o cheiro da fazenda. E é essa coisa que motiva a gente, que é ver o ecossistema funcionando, né. E eu sou um adepto das coisas, quanto mais naturais melhor, tentar fazer um equilíbrio, né, nesse sistema da gente. Tem uma mini fauna, que a propriedade tem acho que uns quatro alqueires ali de mata, e esse pedaço todo é preservado, onde lá tem tamanduá, tem macaco-prego, coati, guaxini, viado, tem uma variedade enorme aqui. Então isso se torna interessante, porque é uma maneira de você conservar, né, a biodiversidade aqui dentro da fazenda. A Fazenda Sete Curvas, ela vem fazendo um trabalho diferente, onde a gente traz a cidade para o campo, a gente traz as pessoas para conviver um pouco do nosso dia a dia, e aqui a gente trabalha o ecoturismo de uma forma e de um conceito próprio, onde a gente interage tanto as pessoas com a fauna e com a flora, não tem nesses grandes clubes por aí, não tem essa interação, então a gente faz essa interação das pessoas, né, aqui tanto na parte de hospedagem, como na parte de palestra, né, como na parte de convite. Então a Fazenda Sete Curvas, ela está inovando no mercado, né, ela está fazendo uma estrada a mais para o meio ambiente. Estamos agora também muito preocupados com a produção de multiplicação de abelhas, porque as pessoas não têm a noção da importância que é a abelha no planeta Terra. E com essas queimadas e agrotóxicos demais, que usam, né, para as plantações, principalmente grãos, tem exterminado uma boa parte das abelhas do planeta Terra. Então se a gente não tomar um cuidado agora, porque sem a polarização dela não tem nada, né, e lógico que não é só elas, né, mas a abelha é a principal delas. Então a gente está aqui começando a tomar tão cuidado de pegar, porque aqui a gente acha abelha já está aí, abelha não sei do que, começando a fazer um, tipo uma maternidade para se multiplicar a abelha, não só para você ter o mel, mas principalmente fazer a polarização das aves aqui na área em volta. Se você sair aqui da sede da fazenda, você vai topar com pau-brasil, com a sucupira, pepino, que é difícil, são árvores que já estão quase em extinção, você vai topar com um pé de arueira, aqui tem uma família de jatobá, eu, esses dias eu estava andando na fazenda e vi uns quatro, cinco pés de jatobá. Essa interação é que vai levar um conceito mais ambragente, assim, do ecoturismo, que não é só aquele ecoturismo de você andar no meio da mata, você vai andar e vai ver com seus olhos, você vai conhecer, você vai pegar assim, no caroço de jatobá e você vai, pô, essa fruta aqui é da época de Cabral, 400 anos, entendeu? Aqui você pode encontrar aqui, basicamente, aves com 300 anos de idade. Nós temos um pau-brasil ali, que se você for ler a leitura dele, tem 150 anos. Então a Fazenda Sete Curvas, ela tem esse olhar, não é só a hospedagem que interessa para a gente, a gente interessa com o hóspede, ele venha para cá e ele sinta a energia da natureza, ele sinta esse ambiente gostoso que a Fazenda Sete Curvas tem. E agora aqui na Fazenda Sete Curvas a gente está com um projeto rural. A gente quer, na verdade, fazer um conceito de vida. A gente tem que aumentar a estrutura, estamos começando com o que nós já temos, que apesar de simples, é muito agradável aqui. Todo mundo que vem gosta muito daqui. E a gente quer fazer um conceito de vida, para a pessoa vir aqui, além de estar em uma propriedade rural, ela vê que ela pode fazer uma caminhada no meio da mata, que pode encontrar de borboleta, macaco-prego, atamanduá-vandeira, diversidade de bichos. Lógico, sempre com cuidado, alguém acompanhando. E a gente falar também sobre, além de explorar o ecoturismo, de fazer caminhadas, cavalgadas, esse projeto todo que nós estamos agora, a gente também fazer umas coisas orgânicas para, de repente, receber crianças que, às vezes, estão em colégio, nunca pisaram na fazenda, não sabem nem como que a galinha põe o ovo, entendeu? Não sabem como é que tira o leite de uma vaca. Ah, a vaca dá leite a vida inteira? Não, ela tem que estar parida para dar leite. Então, coisas básicas, que acho que seriam fundamentais, né? As pessoas estarem sabendo, essa geração, ela está meio se perdendo na tecnologia, dessas coisas essenciais. Seria um hotel, turismo, a gente quer fazer uma coisa bem bacana, mas é voltada para esse conceito de vida orgânico. Bom, aqui na parte física, a gente tem hidromassagem, a gente tem piscina, a piscina é com água natural, vem da nascente, um quilômetro e meio em cima da serra. Ela tem uma limpeza, que é uma limpeza bem natural, sem agredir o meio ambiente, porque a nossa piscina é corrente, a água vem da serra, desce, abastece a fazenda, que abastece a piscina, que abastece o rio. Então, a nossa responsabilidade é altíssima. Então, a gente pode pegar uma piscina dessa e enfiar cloro até ficar amargo, né? Acho que a vida da água do cloro é amarga, né? Então, o nosso conceito de limpeza é um conceito natural, biológico. A gente vai usar os peixinhos, vai usar a biologia do ecossistema toda para limpar a piscina. Você pode ver que a mulher que tomar banho na piscina, ela vai sentir diferença no cabelo, não vai estar aquele cabelo ressecado, porque é um processo totalmente natural aqui na fazenda. Aproveitar também e convidar todas as pessoas que estão em Brasília, em torno de Brasília, que vêm conhecer a área aqui para você ver como a energia é muito bacana. E nós estamos aqui à disposição para a locação de festas, de eventos, de reuniões de família, de encontros, de aniversários. E estamos devagarzinho evoluindo para melhorar o atendimento, para melhorar a estrutura. mas já vale a pena vir aqui, porque é muito agradável. O bom da Fazenda Sete Curvas é que ela não tem nenhum vizinho que tem lavoura. Então a gente não tem problema com o agrotóxico. Então isso deixa a caminhada diferente, você vai sentir aquele ar puro mesmo da floresta. Então, sucesso absoluto. Não tem quem não vem na Fazenda Sete Curvas que não queira voltar. Nossa, que espaço maravilhoso para passar aí o domingo com a família, descansar com essa pegada ecológica e preservação ambiental. Vale a pena conhecer, hein? E por falar nesse assunto, preservação ambiental, nossa equipe foi conferir um evento aqui em Brasília que tratou sobre a grilhagem de terras no Distrito Federal. Olha só quantos debates foram feitos para conscientizar a população sobre esse assunto. Grilhagem é um negócio interessante que vem dos idos de mais de 200 anos atrás, onde se produziam os documentos de terra muitos oriundos ainda das capitanias hereditárias, sesmarias, títulos de igreja. Então, tipo assim, como não tínhamos que ter um documento dizendo que a terra é de alguém, aí começaram a surgir os documentos paralelos. Tipo assim, a fake news dos anos 1700. O cara pegava um papel, escrevia, e na mesma caligrafia do pessoal do cartório, da igreja, que tinha os títulos, o título dominial, eles escreviam ali meio que falsificando aquele título, desmembrando. Então, se o título dominial falava em mil hectares, eles começavam a dividir aquele mil em 500, 50, 200. E para dizer que aquele título tinha uma validade por ser antigo, botava dentro de uma caixa com grilos. Os grilos, eles ficavam vivendo ali por alguns dias, em cima daquele papel, e o grilo, que é um inseto, ele solta um líquido meio oleoso, e que quem em contato com o papel vai deixando o papel amarelado, e vai ficando com cara de antigo. Então, depois de alguns dias, o pessoal tirava o grilo de dentro da caixa, pegava o papel amarelado e dizia, não, esse papel foi feito no ano de 1700, 1800. E aí, com isso, gera uma situação que facilita essa grilagem, que é a ocupação ilegal de uma terra pública que haveria um destino de preservação ou até mesmo de algum projeto habitacional ou até mesmo da produção agrícola. A intenção aqui, no caso, é falar sobre a segurança, principalmente no turismo ecológico que nós temos aqui no DF. Então, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental, ele opera em todo o DF, ele tem policiais capacitados para operar em diferentes ambientes naturais. Então, nós temos policiais, por exemplo, que são lotados no policiamento lacustre, onde eles fazem todo o policiamento no Lago Paranuá e nos demais bacias dentro do DF, na parte aquática. Nós temos também policiais que fazem parte do grupamento de operações do cerrado, que eles fazem o policiamento dentro das áreas rurais e ecológicas do DF. Então, são policiais capacitados operacionalmente para operar nesses ambientes. Para mim, fica muito claro a questão que não é só uma questão social ou de corrupção, como também foi colocado aqui, porque tem uma rede realmente. A gente sempre tem que ir além. Então, é uma questão não puramente questão de social, social, e sim de engenharia. se a gente colocar condições para essas pessoas que hoje detêm o domínio, digamos, das suas terras, de condições técnicas, com certeza a gente conseguirá fixar essas pessoas evitando toda essa grilagem. Aí nós estamos falando de estradas, nós estamos falando também da questão da engenharia. Nós estamos falando da tecnologia, por exemplo. Hoje, no CREI-ADF, nós conseguimos fazer fiscalização com inteligência artificial, com imagens. Então, ali a gente tem todas essas imagens e vê onde que está começando o movimento de serviços de agronomia ou de obras que ainda não foram, não estão registrados de modo que tenham um responsável técnico. Então, nós estamos falando realmente que tem que dar condições de água, de energia, de estrada, que isso leva as pessoas a realmente conseguirem manter o que está nas suas mãos. Bom, esse evento é muito importante para que possamos discutir as dificuldades que existem hoje no setor, identificar os gargalos para o desenvolvimento desses empreendimentos e podemos apresentar também esses casos de sucesso, quais os caminhos que foram trilhados para a gente chegar nesses casos de sucesso e discutir as dificuldades que a gente encontrou para conseguir chegar no ponto que estamos hoje de instalação desses empreendimentos. Então, são empreendimentos que já tem muitos anos em desenvolvimento, tiveram grandes aprendizados durante todo esse processo e nesse meio tempo a gente pode contribuir aqui com o setor como um todo de como chegar na ponta com o empreendimento de sucesso. A primeira coisa que a gente tem feito da experiência na região do Tororó é orientar os proprietários de que se eles quiserem empreender dá para fazer de maneira legal. Nos últimos anos a legislação foi bastante atualizada, melhorada. Antes nós tínhamos uma lei federal de 1979, que era 67, 66 de 79. em 2017 veio uma lei federal 13.465 2017 e ela veio melhorando muito isso e o Distrito Federal abarcou essa lei federal ela modernizou esse arcabouço para regularizar para implantar então ela trouxe soluções para regularizar o que estava ilegal e melhoramentos para aqueles que quisessem empreender dali para frente de maneira mais rápida mais simplificada e a cada ano a gente percebe que o Estado tem realmente procurado soluções e fazendo com que o indivíduo ele tenha acesso acesso ao fazer de maneira legal isso tem melhorado muito né isso é um assunto muito importante que deve ser sim discutida pelas autoridades pela sociedade afinal de contas a gente trata sobre a terra e a terra tem que estar aliada a consciência e a preservação ambiental bom a gente vai agora para um rápido intervalo tomar um cafezinho beber uma água daqui a pouquinho a gente volta porque olha só o que nós preparamos para você depois do intervalo e essa atividade do mistilo e do açaí que nós estamos implementando agora aqui na região do centro-oeste vai ser uma altamente produtiva nós vamos desenvolver bastante e com certeza em pouco tempo seremos um dos maiores produtores desses dois produtos da América Latina a gente vai A ideia nasceu na pandemia, no caos. Eu sou prestadora de serviço e durante a pandemia eu fiquei um ano sem prestar nenhum serviço. E nós fomos buscar oportunidades de negócio e fizemos vários planos de negócio e não vimos a viabilidade de nenhum. E foi nesse período que o meu esposo viu uma reportagem falando sobre o mechilo, que tinha uma espécie que foi adaptada para esse clima nosso aqui do Cerrado, porque o mechilo é mais comum em climas frios. E aqui no Brasil, no sul, foi onde tiveram os primeiros, mas que existia essa espécie que é adaptada para o Cerrado. Essa ideia, não falo ideia, falo sonho, né? Eu estou entrando no sonho do cultivo dessa planta que é de fora, mas fiquei encantada de ver essa aclimatação aqui no centro-oeste, no Cerrado, né? Porque quem vive no Cerrado, eu tenho terra aqui, a gente sabe de como é um terreno rico de nativas, mas o que me deixou intrigada é essa abundância de uma planta estrangeira de chegar e, graças à pesquisa, se estruturar e chegar. Ela está crescendo em popularidade, essa fruta. Tem várias, inclusive a cooperativa é a cooperativa de berries, né? Tem várias outras, a framboesa, morango, amora. Só que o mirtilho, ele tem essa capacidade, né? Já foi estudada, nutricional. Então, eu estou apostando no sonho coletivo dos nossos colegas, né? E também a gente está apoiando a cooperativa que acabou de fundar. Então, eu sonho com essa produção porque isso é importante. Por quê? Para o pequeno produtor, a agricultura familiar. A partir do processo de seleção, nós utilizamos a bandeja para embalar o mirtilo aqui de 125 gramas e depois ele é comercializado, assim, dessa forma, a bandeja. E após isso, ele é rotulado também. A gente coloca o rótulo e entrega aos estabelecimentos. Tanto na parte financeira, como nos benefícios que o consumidor vai ter também. A gente está entregando ao consumidor uma fruta de alto valor agregado para ele, né? Então, isso é muito benefício para ele. O mirtilo traz muito benefício. E também a gente mostra, porque o mirtilo não é muito conhecido aqui no Brasil. Poucas pessoas conhecem. E muitas das vezes, não tem o conhecimento nem de como ele é pronunciado. Minha família e eu, a gente trabalha nisso muito, né? A partir da seleção, os menores e que não estão tão bons, né? A gente congela o mirtilo, esse mirtilo aí. E a gente pode processar para fazer suco, geleia, bombons, mousse de mirtilo. Tudo isso, uma gama de produtos aí que a gente pode estar comercializando e consumindo também. A nossa cooperativa, ela nasceu da necessidade da produção aqui da doutora Marlene, que após visitarmos aqui com o doutor Curado, da Rota da Fruticultura, percebemos a quantidade de dificuldades que se tem do plantio, né? Insumos, orientação até que tem bastante, orientação técnica, né? Mas de como fazer o plantio, como organizar o plantio, e especialmente como organizar a venda, a logística da venda, né? Então daí surgiu a ideia de fazer a cooperativa, eles com a necessidade e nós com a necessidade também de buscar outros produtores que tenham interesse de plantar essa fruta, né? E esse fomento todo veio da Rota da Fruticultura. E nós estamos buscando essas parcerias com o produtor. Quanto à adaptação dessas variedades que estamos trabalhando, principalmente essa que é a Biloxi, é uma variedade que não requer frio, né? Como uma das variedades do sul do Brasil, que são diferentes. Essa variedade se adaptou muito bem às nossas condições climáticas aqui, porque nós temos altitudes, nós estamos a mil metros de altitude, onde nós temos dias quentes, que não passam de 30, 32 graus, e a noite sempre fresca, né? De 20, no inverno caia 15, 12, é o ideal. As principais regiões produtoras, por exemplo, no Peru, é isso, a temperatura máxima de 30 e a mínima absoluta 14, 15. Então, nós conseguimos já, já estamos praticamente 5 anos trabalhando com esse material, e ela vai tão bem quanto no México, até melhor. Porque aqui nós temos, nesse período, uma umidade menor. Todo mundo acha que o deserto é seco, mas o deserto lá do Peru, a umidade não cai de 60%. Então, nós temos problemas com doenças púngicas, tal, que nós não temos aqui nessa época agora. Esse, na verdade, é um produto para exportação. O mercado interno nosso é muito pequeno ainda, apesar da população de mais de 200 milhões de habitantes, é uma fruta considerada cara, da elite, como dizem aí, que chega a custar para o consumidor final mais de 100 reais o quilo. Então, não é uma fruta, ela fica restrita a uma parcela da população. Obviamente que com a popularização e com a produção local, tende a baixar esses preços, mas o que está sendo praticado ainda no mercado é um preço muito alto que chega a uma faixa pequena da população, entendeu? Então, enquanto que no mercado externo, há um grande mercado europeu, Estados Unidos, a China está começando a consumir relativamente bem, ela já tem plantios bastante grandes também na China, na Oceania, Austrália, também tem plantios muito grandes e um consumo bastante grande em termos per capita. Se for ver, o nosso consumo per capita é algumas gramas, enquanto que lá fora, nos Estados Unidos, se não me engano, já está falando em quase 2 quilos per capita. Então, hoje, na verdade, a nossa produção mundial de mirtilo não chega a 1 milhão de toneladas, a gente está em torno de 800 milhões de... não, 800 mil toneladas, né? E 70% dessa produção é consumida nos Estados Unidos, no Canadá, praticamente. Olha, a Codevasse está completando, acabou de completar 48 anos de existência, né? Sempre produzindo muita riqueza nas áreas onde atuamos. E nós estamos trazendo essa expertise aqui para a região do Centro-Oeste. Nós estamos com a Rota da Fruticultura, né? Num apoio fundamental aí, com o apoio da Conab, do Sebrae, da CNA, da Imater DF, fazendo um trabalho muito grande, juntando cooperativas, juntando produtores, trabalhando desde a produção da muda até a comercialização do produto. E essa atividade do mirtilo e do açaí que nós estamos implementando agora aqui na região do Centro-Oeste, vai ser uma... altamente produtiva, né? Nós vamos desenvolver bastante e, com certeza, em pouco tempo, seremos um dos maiores produtores desses dois produtos da América Latina. Os produtores estão super animados. Agora nós já temos um caso real, né? Que vocês puderam conhecer lá. É onde já temos uma produção de mirtilo aqui próxima do DF. E essa produção só vai crescer. Nós já temos as mudas compradas, tanto do açaí como do mirtilo, para que no início do ano que vem possamos ter uma grande área de produção. De açaí, nossa meta é produzir cerca de mil hectares. E do mirtilo, vamos ter aí de 20 a 40 hectares produzindo mirtilo no início do próximo ano. Até a próxima semana! Tchau! Tchau!